Música Encerrando a categoria de parada Na pista, Escola Prefeito Takao Mono Regentes, Bernardo Carvalho e Matheus Augusto Coreógrafa, Amanda Garcia e Elisa Maria Ordem de apresentação em aberto Escola Prefeito Takao Mono em julgamento Cabeça, Cabeça, Cabeça Cabeça, 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 Cabeça Cabeça, Cabeça, Cabeça Cabeça, Cabeça, Cabeça Cabeça, Cabeça, Cabeça Cabeça, 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 Cabeça Cabeça É a Escola Prefeito Taka Umo Convidamos os regentes Bernardo e Matheus E também as coreógrafas Amanda e Elisa Para receberem o certificado De participação do evento das mãos Do secretário de cultura Sr. Rui Tiago Sr. Rui Tiago Sr. Rui Tiago Sr. Rui Tiago Recebendo os aplausos da Escola Prefeito Takau Omo Olha só